A Câmara de Aracatuba ficou lotada ontem à noite para a última sessão do ano. O motivo do interesse da população foi um projeto polêmico de aumento de 54% no salário da vice-prefeita Edna Flor. Mas a atual mesa diretora, que vai entregar o cargo no ano que vem, preferiu não entrar nesse debate. A última sessão realizada nesta segunda-feira no plenário da Câmara Municipal de Aracatuba atraiu a presença de muitas pessoas. O motivo foi a discussão do projeto do aumento do salário da vice-prefeita Edna Flor, que passaria de R$ 7.300 para R$ 11.345 por mês, a partir de janeiro. A proposta foi encaminhada pela administração à Câmara e caiu no colo dos vereadores para aprovação. Mas logo no início da sessão extraordinária, a pauta bomba foi retirada da programação. Um momento inoportuno para que pudesse ser apreciado. A mesa diretora, através de mim, do vereador Dr. Fábio Salatino, optando por retirar o projeto, que não tinha recebido ainda nem o parecer, então, por ordem, por competência da própria presidência, retiramos o projeto. O principal temor do governo foi o efeito cascata que o projeto gerou, uma polêmica nas redes sociais. É uma decisão que foi adiada, mas ela não foi cancelada. Em algum momento ela será votada. Na realidade, a atual mesa diretora é a última sessão da atual mesa diretora, nós retiramos o projeto. Se isso vir a discutir futuramente, dependerá da futura mesa diretora. Para o vereador Cláudio Henrique, do PMN, a pressão popular mudou a programação e disse que o momento não era propício. O prefeito está com um déficit orçamentário de R$ 42 milhões, ele deixou de arrecadar. Por causa da crise do governo de estado, do governo federal, despencou a arrecadação, a greve dos caminhoneiros, o prefeito deixou de arrecadar R$ 42 milhões. E adiantou que se a pauta voltar à Câmara, a matéria será rejeitada. Se vier ano que vem, a casa vai rejeitar, eu tenho certeza, não é o momento. É bastante polêmico esse caso, e ontem, no final da sessão, os vereadores aprovaram o aumento de salário, mas para os servidores públicos da Câmara Municipal, a porcentagem, a partir de janeiro, ficou em 4,5%, bem menor do que o outro reajuste da vice-prefeita, que foi retirado da pauta. O prefeito Dilador Borges deu uma nota para a imprensa, de maneira geral, disse que esse pedido, essa decisão, não foi impensada, pelo contrário, porque a vice-prefeita tem trabalhado muito mais do que diz a lei. Ele traz alguns números aqui, inclusive, falando que em 2018 ela deveria ter trabalhado 454 horas, mas até agora já trabalhou 932. Aí ele fala que não foge de nenhum embate, que ele acredita que seja algo justo para a vice-prefeita, mas por conta de tudo isso e também a pedido da Edna Flor, eles resolveram recuar e pediram para retirar o projeto de votação.